A partida já começou! Precisamos de alguns disparos! Com apenas alguns centímetros dos jogadores! Ha! Esta granada pode acabar com esta partida! Vai ter uma explosão e é um gol! Olha só para isso! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma revista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop! Temos também algo especial para todos os espectadores! Com o código promocional acima recebe 50 centímetros para todos os espectadores! Centro de bónus do depósito! Bom galera, eu estou aqui fazendo o meu treino aqui E lembrei que como que eu consigo ganhar tantas skins de graça, mano? E hoje vou mostrar para vocês aqui o método que eu utilizo para ganhar várias e várias skins de graça, tá bom rapaziada? Então se vocês quiserem acompanhar esse tipo de vídeo aqui no canal Deixa o like, se inscreve aí, tá bom rapaziada? É muito importante que eu vou fazer o seguinte Eu tenho uma meta agora para eu fazer, tá bom? Que vai ser o seguinte Eu vou pegar as skins de CS e vou somente pegar, tá ligado? Eu vou fazer um projetinho para eu juntar o inventário de CS o mais top que puder, mano Vai chegar a um nível que, tá ligado? Eu não sei explicar, mas eu quero pegar muitas skins de CS E para isso eu faço muitos sorteios aqui no canal Então se você quiser acompanhar essa saga, deixa o like e se inscreve aí no canal Porque eu vou fazer muitas, pegar muitas skins, vou, entendeu? Não sou rico nem nada não, mas a gente vai batalhando aí, gravando vídeo para vocês, tá bom? Mas aí a gente vai pegar muitas skins mesmo, rapaziada Eu quero fazer um inventário de pelo menos uns 300 mil, meio milhão, não sei Independente do que seja, tá ligado? Eu quero fazer um inventário bem top de CS Principalmente agora, família, que eu vou trazer um vídeo para vocês É sobre investimento, como vocês podem ver, rapaziada O CS2 tem uma grande promessa no cenário Uma revolução no mundo dos games Como assim uma revolução dele? Simplesmente que o CS, véi, vai ser uma coisa tipo de louco, tá ligado, rapaziada? Vai ser algo que nenhum outro jogo trouxe Nenhuma proposta que o jogo trouxe E o jogo já tem skins caras E as skins vão ficar um pouco mais caras ainda Justamente por esse detalhe E nessa hora que a gente pega Eu peguei várias facas, rapaziada Que valorizou muito recentemente, galera Então, né, você já sabe Eu vou tentar investir nesse quesito Bom, rapaziada Vamos lá Que hoje eu vou ensinar vocês a como ganhar skins de graça, tá bom, rapaziada? Alguns sites você precisa depositar Não adianta, não vou falar nada Eu vou só explicar para vocês da melhor maneira possível, tá bom? Mas basicamente é isso Vamos lá, então Bom, rapaziada Aqui estou no CSGO Poly, meu certo? Que é um dos sites que eu gosto de fazer dinheiro, tá? Gosto de fazer algumas bets Mas eu não recomendo isso Eu recomendo só para você sacar skins de CSGO, etc Caso você quiser Aqui eu estava pensando em depositar esses dois skins Mas eu acho que é bobeira, tá, rapaziada? A gente já tem um saldo bom Que é 12 dólares Anota aí, galera Que o inventário do DENY vai ficar pica mesmo 12 dólares O que a gente faz com 12 dólares? Primeiro, rapaziada Quando você vem aqui, ó Eu vou tentar deixar o link Sem os pontos, né, galera? Aí para vocês nos comentários Ou na descrição, certo? Bones user, tá, rapaziada? Aqui o bonus user Você vem aqui no promo code, ó DNXSGO, tá vendo? Entre promo code DNXSGO Você vai ganhar nada mais ou nada menos que 2 dólares Antes dava 5 dólares Mas agora dá só 2, eu acho, se não me engano Talvez dá dano 5 aí E 2P é muito bom daqui, tá ligado, rapaziada? Quer ver, ó Lotorize Significa baixo para maior, certo? Tem muitas skins, assim, baratinhas, tá ligado? Que você pode pegar e comprar Fazer do jeito que você quiser Tá vendo, galera? Deixa eu ver aqui se eu acho Umas temáticas de umas skins legais para cá, né? Vamos começar pegando as skins top, né, rapaziada? Vou ficar pegando skin muito baratinha também, não Que não tem jeito, né, véi? Sem brava que a gente podia jogar tudo no upgrade, né, véi? Fazer pelo menos uns 2x, véi? Eu vou tentar, rapaziada Vou tentar, véi Eu acho que a gente tem uma margem para fazer isso Boa, rapaziada Ai, ai Pegamos aqui 25 dólares, rapaziada 25, rapaziada Dá para a gente pegar uma skin cabulosa, véi Vai ver Dream Essa aqui, ó Fio de testes Vamos pegar essa aqui, mano Pode Easy for the easy, rapaziada Nem queria, né, pô? Nem queria Já pega uma casinha legalzinha, pá E por aí vai Assim começa nosso inventário de CSGO Aqui já chegou nossa É, foi quase mesmo Foi quase isso mesmo, rapaziada O valorzinho está pagando Nova de fábrica Parará, parará Ah, ela veio nova de fábrica Não veio minimal year, não Code Tá bom Tá ótimo, né, rapaziada O que se diz Tá ótimo o que se diz Bom, rapaziada O cara aceitou aqui Aquela última lá Não tinha aceitado, tá bom? E, ó Já chegou a trade, tá? Gravei tudo pra vocês Espero que tenha dado tudo certo, né? E vou mostrar pra vocês aqui Um bagulho, galera Ó, testado em campo Não veio sem adesivo Mas tudo bem Lembra de vir aqui, tá bom? Bonus user, tá? Utilizar o promo code DNXCSGO Você clica em ativar Você vai ganhar automaticamente 2 dólares 5 dólares, tá bom? Aqui no CSGO No GoCades aqui Que a gente pegou o negócio Também pode vir aqui No promo code É, referência code Na realidade DNXCSGO Você vai ganhar 2 dolinhas De graça, tá bom? E por aí vai, rapaziada E por aí vai, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Valeu, falou Fui E por aí vai, tá bom?